quando o crime não entusiasmou wanna matar o Brasil? vai ser abraçado hai feel on here toda a gente tem que manter uma gente pra combatê se não te tem contra ela vai matar o Brasil todo a gente vai matar tudo o bando tudo o bando tudo o bando Você tá com uma mesa daquilo Já vi que você manja de inglês Só que aqui é zonar esse caso vital Te apresento um português É o português do casil Só que agora não vai ter um forte Na sua mente e no seu pescoço Esse é aquilo Hoje é o dia da sua morte Na sua mente e no seu pescoço O meu nome itens o casil Eu sou o eterno e chamando a linha do que Na cada fortuna que você me apresentar Eu prometo que eu já prometo uma tributa indígena Tá com uma estrela e fez o outro Eu vou falar, eu sinceramente moro, por isso Sem rindar mal Falando português só que quem não é salvo Que vai estar na unicórnio Se o ar negras matical É o senhor ar negras matical Por isso eu te mando e hoje você passa mal Na verdade eu devo que eu faço o meu critério E quando eu faço a sua vida na moral Ele citou a tributa indígena Só que agora você já caiu Eu sou minha bíblia indigna E hoje cê vai tomar um pro Brasil Não, muito pelo confiar Eu acho que nessa tela você me aqueceu Você é de muito indígena Você tá rola e sua eu acho que eles têm mais Quem lá confiar Mas tudo pelo contrário Eu sou diferente Fala que indígena, só fala que saindo Mas não se volta de fome e você não se sente sentente Mas eu não me importo na polícia Cê passa a volta ligado que é o que sai Enquanto hoje não sai ligado eu vou te bater Você sabe que eu faço o primeiro detalhe Só que você fala até que é o índio Por isso agora eu não tenho o índio Peraça, eu vou te bater, hoje cê vai se fuder Eu vou jogar na cabeça, é uma puta de lança É uma puta de lança É uma puta de lança eu sei que eu começo a ver se focar na tua ciência Eu ouvi a sensação de 2017 Dá um só vindo a minha consagência Já que você já vindo com puta de lança Você não sabe nada, eu nunca avarelo Cê tá tomando um copo aí no quilolateral Eu não sou puta de lança Mas eu tenho que voar sempre Eu não sou puta de lança Mas você sabe que agora cê vai apanhar Porque eu me ditado como eu vando Eu vando aqui na minha consagência Agora você vai levar Eu tô tipo vando aí Só tu tá ligado e agora sim eu vou me ditadar Eu sou vando aqui, eu te mato no pistão Se você batar nas águas você vai tomar Tá tomando aqui Pois quando você joga, só que você tá cara de tacho Você é um mal da gente, eu vou lá de bode Só que eu vim da Bahia, a carra dos cabra machos Tô entendendo Pra que sua parada é por isso que cê tá errado Ele é um platói que ele fala que ele é o bode Mas é pra esquecendo que o gol está do meu lado É pra quem é isso? Mais sorte Mais sorte Mais um palmo ivo de Lanço Vai começar até agora no primeiro round de Brunada Acho que ele tá começando a ganhar pra fulido do Marino Quem finalizou o ferião? Acho que ele conseguiu fazer o meu do Marino Joga, entra aqui na lua de bê Lá gente tá perdido certo? Obrigado. 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 O PSG vai morrer, vai matar ou vai morrer O PSG vai morrer, vai morrer, vai morrer O PSG vai morrer, vai morrer, vai morrer E nadar de um que vocês querem ver O PSG vai morrer O PSG vai morrer, vai morrer Ele veio de la coxa, cara no difame Jacaré que doa e vira bolsa de madame La coxa e maquiagem, tô tipo sabotagem Hoje ele vai perder se ganhar em trocadilagem Eu paro na rua, eu paro na esquina, eu paro na rua, ele quer arrumar a bolsa que morou, ele não pensou, pior coisa quando a bolsa estourou. Cê me mudeu, a boca estourou e ele se pode dar navio. Aê, tem medo de entender, você é o tipo de gente que tem ele desde o meio pra não parar e ir aflando. O pai que acabou de nascer, cê é tão feio que nasceu aí com uma dona na fome. Tranquilo, cê sabe, preciso famuzão, eu nasci ali na rua e cê lhe trouxe a escuridão. Não, não, eu badei esse cara porque você é cuzão, acha que cê me ganha, minha libera é engraçada, quando tem a tua escola, se dá uma espécie rara. Pra dar uma espécie errada, ele nem me ensina, faz a improvisada, eu trouxe a luz, meu ritmo se demora, minha mãe me deu a luz, eu tô brilhando até agora. Eu tô brilhando até agora, eu seu pai enqueguei, agora seu parceiro eu vinha pra mal fazer, até brilhei, eu provo que você é roubado, hoje eu virei frio do sol, hoje eu nem tenho iluminado. Iluminado, igual um coche, trajado de pacote, ele tem o brilho, o resto aqui é da gente, até iluminado. Mas só dentro da sua mente. Eu não fui inteligente, eu te falo porque é esse meu percente, agora meu parceiro pra você é solamento, eu entendi que o da sua mente é aluno que é no apartamento. Mas, não é isso que você não vai ter uma espécie de palma, dentro da combinação, minha espécie de palma. Atenção que a bota só tem certo lugar, que começou atacando nessa vez, foi um trem. Achei como é que tinha o superior pra fazer um barulho. Quem finalizou os seus olhos, eu queria ter o superior pra fazer um barulho. Fletch, yoga passa, âmbito do barulho.